Tem gente que pega esse texto aqui como se fosse para todos nós, como se fosse Deus também está mandando eu sair da minha casa, Deus está mandando eu sair da minha terra e Deus está me enviando para um lugar, não tem nada a ver. Deus pode até fazer isso, Deus pode tirar você da casa do seu pai, pode tirar você da sua terra e te enviar como missionário para um outro país, te mandar para um outro lugar, isso eu não tenho dúvida que Deus pode fazer. Mas aqui, nesse texto original aqui, o objetivo de Deus tirar Abraão, o Abraão, da casa da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, foi para que ele pudesse se revelar o único Deus para Abraão, para que se fizesse uma nação, uma etnia, um povo, que desse povo nasceria Jesus. Então, eu não posso me comparar com esse texto, dizer, olha, Deus me tirou da minha terra, da minha família, né, e mandou que eu fosse criar uma nova nação. Deus não fez isso comigo, Deus não fez isso com você, Deus não fez uma etnia com você, Deus não pegou você e fez que você criasse um povo, uma nação. Deus fez isso com Abraão, ou com Abraão. Então, esse é o objetivo aqui, do texto, da exegese, para você entender o contexto todo da Bíblia. Porque se você não entende essa parte aqui, você não entende nada do restante da palavra de Deus. Porque é dessa etnia, é desse povo, é dos hebreus ou dos judeus, né, do povo de Israel, é que viria o Messias, o Prometido, que Deus falou lá do Gênesis e foi falando pelos profetas e conduzindo. Então, o objetivo de Deus chamar Abraão, ou Abraão, foi para que ele pudesse revelar o Deus único. Se mostrar para ele o Deus que não se mistura com outros deuses. Porque ele sai desse mundo politeísta, que tem muitos deuses, e vai para esse único Deus. E dentro desse único Deus, ele conhecia esse único Deus, ele ia fazer que todas as pessoas conhecessem esse único Deus. Israel só conhece esse Deus. O povo hebreu só conhecia esse Deus. E Deus dizia, olha, então não adora os outros deuses, porque os outros deuses são falsos. Vocês agora vão adorar o único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E esse Deus chamando Abraão foi para isso, para apresentar para toda a nação, ou todos os povos, todas as línguas, todas as etnias, e todos os lugares, esse único Deus. Aí tem outra coisa que a gente aprende aqui. A gente aprende que Deus tirou Abraão do meio da sua terra, do meio do seu pai, do meio da sua parentela, porque havia muitos deuses. Para mostrar para ele o único Deus, e não somente isso, mas também para fazer que ele levasse esse único Deus a toda a nação, ou todos os povos. Mas ele não ia fazer isso sozinho, não é só Abraão que ia fazer isso. Porque através de Abraão ia nascer uma nação, chamada Israel, os hebreus, os israelenses, o povo de Deus, o povo que ia transmitir, transmitir esta palavra, esse Deus, para todos os outros povos. Aí você vai entender por que Deus fazia que esse povo, o hebreus ou Israel, conquistava as terras. Porque esse conquistar outra terra e vencer os outros inimigos, era um meio de dizer assim para aquelas outras nações, olha, o Deus de Abraão, o Deus que tirou Abraão do meio dos outros deuses, esse que é o Deus verdadeiro. Então a finalidade de conquistar a terra, de vencer os inimigos, era provar que esse único Deus era o Deus verdadeiro. Que Deus tinha tirado esse Abraão do meio dos deuses falsos e tinha revelado ao único Deus. E isso é o fundamental do cristianismo. Isso é o ponto principal. Então tem gente que pega esse texto e fala assim, ah, Deus está mandando eu sair da minha casa, da minha família, porque aqui tem muita idolatria, tem muita coisa, e Deus quer que eu vá para um outro lugar. E tem gente que abandona a sua casa, a sua família. Olha, não é assim. Não é desse jeito. Aqui com Abraão tinha propósitos, tinha finalidades. Deus criar uma nação para nascer Jesus. Deus é chamar esse homem e mostrar para ele que é para essa nação que existe o único Deus. E Deus fazer dessa nação que nascesse o nosso Salvador. Então Deus não me tirou da minha casa, da minha família, me levou para outro lugar para nascer o Salvador. Nada disso. Aqui foi o único. Aqui não se repete mais isso. Não vai se repetir isso na vida de mais ninguém. Como eu estou dizendo para você, Deus até pode tirar você da sua casa, Deus pode te levar para outro país, mas se você pegar esse texto aqui falando que Deus mandou você sair da sua casa, e mandou você sair do meio da sua parantela, da casa do seu pai, que são idólatas, porque ele vai te levar para outro lugar, esse texto aqui, ele não é para isso. Tchau. Tchau. Tchau.